. São as insólitas crónicas, aventuras heroicas Do galante viajante vindo do deserto, tono morre alógica Em bruto inteiro de passar o natal, com uma gota A sacos e os negros a dar no calco uma gaivota Frenou um cabelo, agora buzzou para o governo E eu fiquei aqui no erme, só para esculpir um termo Mas minhas amigas betas querem fastas mais concretas Esculpi umas letras com pedras, são marretas, preços rapas Edalva, gorila branco do Congo Mandi tongos nos bongos, enquanto bebo whisky com bongo Só tenho um fã e é o gajo que está no trono A sério, estás a brincar com a terra do fogo É o jota, kapa, é o copa, japa, é o jós A deslizar num dós, não é de bós, mas eu vou mesmo numa asa Jota, kapa, é o copa, japa, é o jós A deslizar num dós, não é de bós, mas eu vou mesmo numa asa É o samurai cidadino, missão num pergaminho Todo manchado com vinho, dá-me um chá e um copo d'água Que eu vou cantar o funá na praia e vestarada Que eu vou mostrar a quem cá está, quem já cá estava Tiparem de aquecer o ambiente com a minha lava Eu digo olá e como um magno de magma Eu digo já está e a tua crua ganha uma placa Neurodiado, faço festas a um gato, é o grito bastardo Um reto enteado, cara de boral, com uma arte o facto Sou um puto ensado, mas churro-te mal Os siglos, digo matismo, não me deixam ver ao longe Por isso é que no batismo nunca me afasto pons Pons de pilates, matei Deus por quilates A quem é que achas que eu gamei estes cigares? Mortares com batos enxados, venho à baila como rumba Sou um goku sapato porque eu comi a Bulma Com H grande dobe, deixo marcas na morça Sou cursário, olho meio fechado, me coça É sufocante, não vou ser grande, nem deixo a marca Não querem espada gigante, ficam com a pila do Haka E ainda gritos, fola, esfola, mata, mata Energia à parte, é muito delta na asa Tô no Eda, na Bervinho de reserva É encostada a placa que diz para não pisar a relva O que é que interessa um rei da selva numa cela? Eu rio no sonhos, o resto é remelo É o J, K, é o Copa, Japa, é o Jorge A deslizar num dos, não é dos, mas eu vou mesmo numa asa É o J, K, é o Copa, Japa, é o Jorge A deslizar num dos, não é dos, mas eu vou mesmo numa asa A cena sem amor, eu era o bully do que pido Não quero viver de favores, mas por favor fala de mim Carga nisso, lamina e brazo e livre Debaixo de braço, como ao asso, vou derrotar este moinho Um, e WTF?